Essa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem, cumprimentando você que nos acompanha pela TV, diariamente, aqui, na TV Assembleia, e também nos ouve pela FM 96,7, todo dia, o Questão de Ordem, nas ondas do rádio, às 10 da noite. Abrindo a nossa semana, depois do feriado aí do dia do servidor público aqui no estado do Ceará, a gente está recebendo hoje uma deputada estadual que foi reeleita com uma excepcional votação e manteve a sua cadeira, manteve uma das duas cadeiras do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, aqui na Assembleia, e marcando a presença feminina no poder legislativo. O programa recebe hoje, a gente vai fazer um balanço da eleição e do trabalho dela, a deputada estadual reeleita, Augusta Brito, do PCdoB, que é quarta secretária da mesa diretora, da atual mesa da Assembleia, presidida pelo deputado Zezinho Albuquerque, e é procuradora especial da mulher aqui na Assembleia. A deputada Augusta Brito tem graduação em enfermagem e também foi prefeita do município de Graça, em 2004, sendo reeleita em 2008. Ela assumiu o mandato na Assembleia na eleição anterior e agora reeleita para mais um mandato com 67.251 votos. É a procuradora especial da mulher e realizou, inclusive, a caravana de combate à violência contra a mulher. É com a deputada Augusta Brito. A partir de agora, o programa Questão de Ordem. Deputada, muito boa noite, principalmente parabéns pela belíssima vitória e a renovação desse compromisso com o povo do Ceará. Seja bem-vinda, deputada. Obrigada, boa noite também. É imensamente prazeroso estar aqui sempre com você, conversando e falando aí na nossa vitória nessa última campanha. Como foi a eleição, deputada? Uma eleição difícil, uma eleição diferente, uma eleição mais curta, uma eleição em que as urnas mostraram muitas surpresas em nível nacional, muitas figuras conhecidas não conseguiram, muitos nomes novos surgiram, a eleição marcada por renovação. Como é que a senhora analisou a senhora que estava em campo, no contato direto com os eleitores? Assim, pra nossa campanha, eu achei uma campanha bem mais receptiva, até porque tinha o reconhecimento já, já tinha o primeiro mandato, e visto que nesse primeiro mandato a gente trabalhou muito pra dar visibilidade a ele, pra realmente fazer com que as pessoas que votaram e os que não votaram se sentissem representadas através do mandato. Então, a gente teve um trabalho intenso, não só na época da campanha, especificamente, foram poucos dias, né, bem menos do que na campanha passada, mas, assim, com a tranquilidade maior, porque a gente tinha tido, né, realmente um mandato bem atuante, e aí facilitou pra que a gente chegasse realmente aos municípios. Então, a grande surpresa pra o nosso mandato, pra nossa eleição especificamente, foi positiva. A senhora aumentou a votação, a senhora teve na primeira eleição 50.849, foi a primeira mulher eleita pelo PCdoB no Ceará para deputada estadual, e agora a senhora dobrou, não é, quer dizer, teve um acréscimo, não é, 67.251, quer dizer, uma votação maravilhosa. Com certeza, e com um trabalho intensificado dentro da campanha bem menor do que quando era a campanha de três meses, né, mas, assim, muito positiva a campanha e o bom de uma campanha é a proximidade, a oportunidade que nos dá de conhecer pessoas novas, de estar realmente junto às bases, de estar vendo e convivendo com pessoas mais humildes, mais distantes, e receber aquele carinho e aquela positividade, e escutar aquelas pessoas que chegam até você e dizem assim, é, eu gosto muito do seu trabalho na Procuradoria da Mulher, eu gosto muito do seu trabalho na questão da enfermagem, de todas as outras áreas, esse reconhecimento é muito importante para quem realmente faz valer o seu mandato, para quem tem responsabilidade e respeita as pessoas, respeita a opinião dos eleitores, enfim, de todo o Estado do Ceará. Então, foi uma campanha muito positiva, nós tivemos, assim, a oportunidade, o prazer de conhecer novas pessoas que anteriormente realmente não tinham apoiado a nossa candidatura, que já apoiaram, por isso a gente aumentou, e em muitos municípios que a gente já tinha sido votada, a gente conseguiu dobrar até a nossa votação. Como nós temos aí um exemplo da cidade de Ipul, que na eleição passada a gente teve cerca de 5 mil, agora foram para 8 mil votos. Nós temos várias cidades que a gente conseguiu ampliar... Lá no seu município, Graça, foi... Também, a gente tinha tido 3 mil e alguma coisa, na cidade pequena, né? E agora a gente foi para mais de 4 mil votos, né? Sendo aí, ficando em primeiro lugar também, no Ipul, no Graça e São Benedito. Tinha sido 10 mil, agora a gente aumentou para 12 mil e alguma coisa. E vários outros municípios que eu não tinha sido votado, e outros que eu continuei sendo votado, e também ampliando aí a nossa votação. Na região da Ibiapaba, só na região da Ibiapaba como um todo, a gente já sai aí com 40 mil votos, né? Então, vem aí a ser um reconhecimento realmente... Já sai praticamente com a eleição batida. É, pois é. Já vem a ser um reconhecimento, né? Da população da região, do nosso trabalho em si, que nós tentamos, dentro do nosso mandato, fortalecer muito a questão da região da Ibiapaba também, como de todo o estado do Ceará. Enfim, foram várias surpresas positivas de reconhecimento também do trabalho e do trabalho da campanha que a gente conseguiu intensificar. A campanha, a senhora usou muito também a mídia social ou a senhora fez aquela campanha mais tradicional, do porta-a-porta, do contato? Não, tem que usar, até porque não tem como. Essa campanha faz da mídia social. É, com certeza, usamos muito, fizemos reuniões, né? Reuniões em locais com público menor, em comício também, foi uma quantidade de comício bem inferior do que a campanha passada. Na verdade, foram mais reuniões... Pelo seu Facebook, da campanha, a senhora usava muito as mídias? Muito, com certeza. O WhatsApp. O WhatsApp. É, usei muito o Instagram, usava muito a questão da página para propagar. Foi, assim, uma campanha realmente muito diferente. É porque você chegou eleitor de uma forma muito mais rápida, não é, deputada? É, mas eu gosto muito. É fantástico isso. É ótimo. Mas é bom não perder o contato. É, eu gosto muito da questão pessoal, assim, não gosto muito dessa impessoalidade que traz realmente as redes sociais. É mais prático, você consegue atingir um número bem maior, mas eu gosto muito da... Do olho no olho. Exatamente. Eu gosto muito de conversar, de escutar também, não só falar, de escutar crítica, enfim, que seja construtiva, de realmente repensar o que vão me dizer, né? Eu tenho toda a humildade para reconhecer quando eu não estou certa, e gosto muito dessa participação das pessoas, até para evitar que a gente continue no erro, ou então para fazer a gente mudar realmente alguns posicionamentos, que seja para representar realmente os eleitores. O que é que a senhora ouviu, então, dos eleitores, nesse contato, não é, do seu trabalho e também do povo em geral, das demandas, das cobranças, dos desafios para o segundo mandato? O governador Camilo foi muito bem reeleito, mas desafios existem. O que é que a senhora ouviu do povo do Ceará? Primeiro, assim, a questão muito de agradecimentos, né? De várias conquistas, reconhecimento do trabalho do governador, tanto é que ele teve aí, né, 80% de aprovação e de votação, com certeza, mas, assim, ainda muita questão da cobrança em relação à segurança, né? Que é um ponto que ainda já melhorou muito, porque em várias cidades que foram implementados o raio, já mudou totalmente a questão da segurança. As pessoas já têm aquela sensação de segurança bem maior e também mostra com os resultados, né, das ocorrências, realmente, que tem uma resposta também bem mais rápida. Então, esse era o ponto mais falado, mais discutido, da questão de alguns pontos específicos que são municipais em relação à saúde, né, que não vem a ser uma questão ainda do governo do Estado, mas, no mais, eu só ouvi realmente agradecimentos, queria até ter ouvido mais cobrança para poder fazer com que a gente tivesse uma demanda bem maior para trabalhar cada vez mais, né? Mas, as demandas vêm, né, durante o mandato, com certeza, e, além delas, a gente tem a grande responsabilidade também de procurar fazer o máximo que a gente puder. Estou aqui com a deputada Augusta Brito, deputada estadual reeleita pelo PCdoB, que obteve nas urnas do dia 7 de outubro 67.251 votos e foi a 17ª deputada mais votada dos 46 deputados que lograram êxito e vão compor a Assembleia a partir do dia 1º de fevereiro. Só lembrando aqui, a deputada Augusta Brito, ela foi prefeita de Graça, eleita em 2004, e foi eleita com 63% dos votos válidos daquela eleição. Foi reeleita em 2008, aí cumpriu o segundo mandato, aí exerceu o cargo de secretária de Educação de São Benedito até 2014, aí escandatou a deputada estadual e se elegeu com 50.849 votos, passando a ser a primeira mulher a ser eleita pelo PCdoB para a Assembleia Legislativa. E agora, reeleita para mais um mandato com 67.251 votos. E ocupando o lugar na mesa, não é, deputada? Eu me lembro que quando a senhora veio aqui, logo que a senhora se elegeu a primeira vez, agora nesse mandato, a senhora já entrou na mesa, né? Quarta secretária da mesa. E como foi essa experiência? Porque a senhora, além de ser da mesa, a senhora foi presidente da Comissão da Juventude e é hoje a procuradora especial da mulher na Assembleia Legislativa. Queria que a senhora fizesse um balanço desse aprendizado, porque agora o segundo mandato, evidentemente, com mais experiência, já conhecendo o mecanismo, a tendência é a senhora fazer um mandato até que supere o primeiro, isso é normal, isso é natural. Com certeza. Tanto a minha responsabilidade aumenta muito, como também pela facilidade, por já ter aprendido alguma coisa, não quer dizer que eu sei tudo, que eu ainda vou aprender mais ainda, com certeza. Sempre sou aberta a desafios. Então, o maior desafio dentre estar na mesa, assumir a comissão da juventude, foi e está sendo a questão da Procuradoria Especial da Mulher. O maior desafio, mas, porém, o mais prazeroso, quando a gente consegue realizar várias ações, como a questão da caravana do combate à violência contra a mulher, e outras ações, tantas que a gente fez, nós fizemos seminários aqui dentro da Assembleia, nós conseguimos mobilizar para que vários municípios também pudessem ter, na Câmara Municipal, uma Procuradoria Especial, voltada também para a população municipal diretamente, onde as pessoas iam estar mais próximo dessa questão do combate à violência contra a mulher, dentre tantos outros projetos da Procuradoria. E agora a gente vem com a responsabilidade maior, realmente com essa sensação de que vai ser mais pesada ainda, mas com a vontade maior também. Então, a nossa vontade de continuar e de reafirmar nessa questão, na Procuradoria e em todas as outras áreas que nós atuamos, vem bem mais fortalecida, não só pela quantidade de voz, pela experiência que eu adquiri e também pela minha responsabilidade e vontade de mostrar e de trabalhar cada vez mais. A caravana ainda tem algum evento, ainda nesse finalzinho de ano? Não, agora nesse final de ano a gente não tem... Fazer um balanço. Isso, vamos fazer todo o documental das caravanas, vamos ter isso tudo gravado, vamos levar para o presidente para que ele veja tanto as filmagens como as fotos, como os depoimentos, todo um relatório realmente para poder ver e ele também ter ciência que foi importante a colaboração do nosso presidente, Zezinho Albuquerque. Isso é importante que fique como registro aqui para casa. Com certeza, porque aí a história não vai poder apagar o que está registrado. A nossa intenção é essa, para outras pessoas que possam vir futuramente assumir a procuradoria, saber para o que foi que ela já veio, o que foi que ela já fez e o que ela pode fazer além daquilo. Com certeza a gente quer estar formulando aí todas essas questões. Que bom, e quando a senhora for lançar esse material, a senhora vem aqui a questão do diário para a gente mostrar, porque esse é um material muito interessante, ficar à disposição do público, do povo do Ceará, aqui com acesso ao poder legislativo. Com certeza. Porque esse é um documento importante, porque a caravana percorreu vários municípios do Ceará discutindo essa questão da violência, do respeito à diversidade, enfim, às diferenças, porque nós estamos num momento em que a gente precisa baixar a temperatura e a pressão. Chegamos a um momento de muito esgarçamento e agora terminou a eleição, a gente tem que baixar, não é, deputada? Com certeza. Como é que a senhora vê o Brasil, a partir de 2019, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, ele vai governar, quem perdeu vai fazer oposição? Porque tem um detalhe muito interessante, os americanos dizem muito isso, quem ganha governa, quem perde vai fiscalizar. O povo, ele escolheu quem ele queria para governar, e escolheu quem queria para fiscalizar. Fiscalizar, às vezes, é tão mais importante, porque é uma espécie de consultoria gratuita que se dá ao eleito, porque a oposição pode corrigir rumos, pode alertar o governo, fazendo uma oposição programática, não é? É legítimo, é tão legítimo ser governo como ser oposição na democracia. Com certeza, com certeza, sim. Eu não desejo em sucesso, de maneira alguma, do presidente que foi eleito, muito pelo contrário, até porque eu acho que o insucesso dele é o nosso, com certeza, mas, assim, vamos seguir em frente, na oposição, uma oposição que seja construtiva, que a nossa intenção realmente não é, do quanto pior, melhor. Muito pelo contrário, a gente vai com responsabilidade, ter uma oposição, ter um pensamento firme em várias coisas. Infelizmente, não conseguimos essa vitória, mas, como você disse, a gente tem um papel, talvez até mais importante, nesse momento do que vem aí acontecer. Espero que não aconteça, não quero ficar prevendo acontecimentos, nem vou sofrer antecipadamente. Vamos aguardar, né? Mas vou estar pronta para resistir, para enfrentar o que vier realmente para frente, com certeza. Na sua opinião, a vitória do Bolsonaro, porque eu estava vendo uma reportagem, até na Globo, no Fantástico, na noite do domingo, quando terminou a eleição, uma trajetória dele, em que ele não era muito levado a sério, e, de repente, as redes sociais transformaram ele num fenômeno de eleição, porque a campanha dele foi toda calcada nas redes sociais, é um negócio impressionante, como ele aumentou de seguidores, tanto que ele não teve tempo na televisão, e tal, e tal, e tal. Mas teve uma marca também nessa campanha, que foi a marca da negação da velha política, que passou a se chamar assim, e do próprio PT, quer dizer, essa marca. A senhora acha que isso impulsionou? Não, sim, teve um peso, mas eu acho que veio muito mais de uma revolta, uma revolta que não tem uma pauta construída. Difusa. É, uma revolta geral. Eu vou ser tal, mas não sei nem por quê. Qual é a proposta que ele tem? Eu não sei. Eu não quero nem saber. eu quero ser a pessoa do contra, eu quero ser o que... Enfim, eu não acredito que essa grande maioria de eleitores que votaram nele acredita na mesma cor que ele, porque ele deixou bem claro, e várias vezes falou, enfim, e tal. Mas é com esse outro sentimento. Eu não quero nem acreditar que as pessoas pensam igual ao que ele falou, muitas vezes, que nós ouvimos. Mas, assim, eu acho que é muito mais nessa cor de ah, estou indignado com tudo, e acho que vou fazer isso, porque vai ser o melhor. Tipo, até uma falta de informação, realmente, não vou julgar ninguém, não estou aqui para julgar, mas eu acho que... A senhora acha que se, ao invés do PT, fosse o PDT ou outro, talvez o eleitor pensasse... A senhora acha que o fato de ter sido o PT tinha um antipetismo nessa eleição? Tinha também, mas eu não acho que foi isso que fez. Define o que definiu. Poderia ter sido qualquer um outro candidato, no meu ponto de vista, da onda que vinha acontecendo e tudo que... as redes sociais e tal, ia ser a mesma coisa. Entendeu? É a vontade... O eleitor decidiu, decidiu. Pronto, é a vontade, infelizmente, de uma boa parte aí de brasileiros. Espero, realmente, que a gente possa se surpreender por bem, porque, por mal, a gente já está sabendo, é uma surpresa, do meu ponto de vista, e que a gente consiga aí ter um presidente realmente que represente a todos. Muito bem, que ele tenha sucesso e que encaminha os problemas do Brasil, que não são poucos, não é, deputado? É. E o mundo não termina em quatro anos. Não. Depois de quatro anos, a vida segue. Estou aqui com a deputada estadual, Augusta Brito, PCdoB, reeleita para mais um mandato. E esse segundo mandato, deputado, o que a senhora pretende pela experiência, pelo que a senhora acolheu, pelo que a senhora viu, não é, quer dizer, eu acho que a política brasileira, ela precisa, talvez, esse nome negativo da eleição, que não foi só em nível nacional, você pega o mapa das eleições nos estados, muita gente jovem sendo eleita, em cima de muitos caciques, não é, muitas pessoas que já estavam na política há muito tempo, sendo derrotadas por pessoas que apareceram nessa eleição, saíram de 1% e ganharam a eleição, como a gente viu. Então, isso ainda vai ter que ser estudado, mas eu acho que é um reflexo de que um sistema político que estava aí, a população não aceita mais também, não é, deputada? Tem que mudar o modus operandi. De certa forma, não é o que estava aí, é o que vier. Porque o que vier, eu não acredito que vá conseguir resolver tudo na mesma hora, no mesmo tempo e tal. Eu acho muito difícil, como todo mundo imagina que vai ser. Infelizmente, não é assim. Então, vai ter sempre essa revolta com quem tiver. E aí, a gente não pode deixar chegar ao nível que chegou, de você não querer saber que se tem proposta ou se não tem, de você não querer saber nada e votar simplesmente porque estou revoltado. Mas, assim, você escolhendo e procurando ver realmente uma pessoa, vou votar nele porque acredito nessa proposta, se eu estou vendo que ele fez isso, vai fazer. Aí, sim, eu acredito que a gente possa ter realmente futuramente, visto que dependendo do como for esse governo, a gente possa ter as pessoas pensando novamente, querendo realmente saber a questão de projeto, independente de partido ou não, e acabar com esse negócio de intolerância, seja o que for, seja partido, seja religião, seja qualquer coisa que for, porque a intolerância não leva a nada, né? Não leva. O Brasil é plural, o Brasil é plural. Nós temos que nos respeitar. Com certeza. Quem é católico é católico, quem é evangélico é evangélico, quem é um bandista é um bandista, e quem é preto é preto, quem é branco é branco. O Brasil sempre foi essa miscigenação, né? Pois é, a gente não pode fugir. Não pode fugir disso. Estou aqui com a deputada do Estado Augusto Abrito. Deputada, hoje a imprensa anunciou que seu partido, o PCdoB, vai se reunir com o PDT, do Ciro Gomes, e o PSB para uma avaliação e uma tomada de posição, quem sabe aí uma ação conjunta no parlamento. A senhora acha que é por... Seriam três partidos que iriam, digamos assim, agir conjuntamente numa oposição, como a senhora mesmo falou aqui, construtiva. Eu estranhei que a notícia não coloca o PT. Parece que esses três partidos vão querer um caminho próprio, digamos assim. E que em algum momento vão conversar com o PT, mas sem estar submetido à liderança do Partido do Trabalho. Pelo menos é o que diz a notícia que está no jornal. Como é que a senhora vê isso? Um novo momento da oposição? Eu acho que todos os partidos têm que se reestruturar, se organizar, se repensar, como eu vou fazer no mandato. Para o próximo mandato que eu for ter, eu vou reformular ele como um todo, o que deu certo e o que não deu. Então, acho que os partidos que estão aí conversando, talvez estejam nesse momento de se reestruturarem, de ver quais são os posicionamentos que vão tomar ou não. Eu não posso falar pelo PC do B porque eu ainda não sei nenhuma notícia, nenhuma afirmação, mas espero que eles, com essa reformulação, escolham um caminho realmente que possa lograr êxito. E o seu segundo mandato, como é que a senhora falou aí, reformular o segundo mandato, quer dizer, dá um... O seu mandato, digo aqui, de quem acompanha, até por dever de ofício, foi um mandato mais espetacular, quer dizer, a senhora sempre ocupou muito bem a tribuna, o trabalho na procuradoria, na comissão, na juventude, essa caravana que eu achei uma ideia realmente maravilhosa. E a senhora vai dar uma reformulada, e isso é bom, porque renova, é uma renovação. É, com certeza. É outro mandato, né? A gente quer fazer com que esse outro mandato venha com as coisas positivas desse mandato que deram certo e trazendo outras coisas também que vão dar certo e várias outras bandeiras que a gente vai defender e várias outras ações que nós vamos fazer também relacionadas, não só aqui dentro da Assembleia, eu gosto sempre de dizer, mas especialmente, expandindo para os municípios e os municípios do interior, onde a gente sabe que as informações e tal, que o serviço público e que várias outras questões são mais difíceis de chegar. Então, é nosso dever, né? E nossa obrigação. A gente se sente nessa grande responsabilidade de levar várias ações do nosso mandato também para o interior, aqui para a região metropolitana, enfim, para todo o estado de Ceará. A caravana que a senhora fez, de combate a violência pela mulher, no meio dessa campanha, surgiu uma informação que nos últimos 10, 15 anos, aumentou sensivelmente a violência contra a mulher, apesar da lei Maria da Penha. O que a gente pode fazer, deputada? Pois é, eu acho que esse aumento pode ser também, amosar de duas formas, né? Primeiro, porque a gente tem uma lei que dá uma segurança, uma sensação de segurança às mulheres e elas têm coragem de denunciar, coisa que não tinham antes. E muitas ainda não denunciam, porque eu acho que esse número ainda é muito inferior da realidade. muitas mulheres não têm coragem, até porque é uma questão muito abrangente, que não diz respeito só a você chegar lá e denunciar. Então, existe a questão que ela depende economicamente, que ela não tem para onde ir e tantas outras, né? Até da sociedade como um todo, até da sua própria família, que não vai lhe apoiar na decisão que você vai tomar. Então, é muito complexo essa questão realmente aí relacionada a esse aluno. Você chegou a ouvir muitos testemunhos no interior? Muitos, muitos testemunhos e como a gente estava indo para dentro das escolas... É muito complexo o negócio. Muito. Então, para dentro das escolas, a gente estava falando diretamente com os adolescentes. Então, a gente percebeu da importância da caravana, porque, em primeiro momento, eu sabia que ia ser importante, que era realmente um desafio também levar esse assunto para dentro das escolas, com os adolescentes, mas, no segundo momento, eu vi como ela era mais importante do que eu pensei. Como ela era muito necessária, mais do que eu imaginei, tomou uma proporção bem maior, tanto que, no primeiro momento, a gente estava prevendo 10 e aí ficamos ampliando porque os municípios e as escolas ficaram sabendo e queriam e pediam. Tinham essa vontade de discutir isso dentro da escola. E depoimentos de adolescentes que... Foram 20 escolas visitadas? É, foram mais de 20. Mais de 20. Aí, esses adolescentes se sentiam ali, de certa forma, acolhidos para falar, para dizer um depoimento da sua família, para dizer que aquilo ali acontecia e tal e que conseguiu, a mãe conseguiu se libertar desse ciclo de violência. Então, foram muitos depoimentos de meninas contando e pedindo apoio e querendo realmente saber o que é que podiam fazer para sair dessa questão de violência. Foi muito gratificante saber que a gente, por onde passou, a caravana por onde passou, ela tenha feito o mínimo que seja de diferença na vida daquelas pessoas, não só de alunas, como de alunos, como de mulheres e homens que estavam lá presentes. Então, foi muito gratificante. Por isso, a gente está reformulando a caravana para ela ir, talvez com outro nome ou com caravana 2, não sei como é que vai ser, mas que ela continue levando realmente esse assunto, que a gente continue discutindo, que a gente continue propagando a questão da Lei Maria da Penha. Sempre eu falei e fiz uma pesquisa. Então, em todos os lugares que a gente andou, 90% das pessoas já ouviram falar sobre a lei. Mas não conheciam, Amíldia? 30% no máximo tinham pego, ou conheciam, ou sabiam realmente do que se tratava a lei. Então, foi um papel além do que a gente, né, das nossas expectativas. 30% era. Quer dizer, sabe que tem, mas não sabe o que trata. É porque, e olhem que essa, a lei, ela foi muito massificada, né, os noticiários sempre falam, né, impressionante. E nós tivemos o apoio também do Instituto da Maria da Penha, né, a gente ficou muito feliz e então, engrandeceu muito a nossa caravana, até deu também uma certa questão de respaldo, né, foi muito importante. Por onde a gente andou, a gente divulgou a Procuradoria da Assembleia, que também, muita maioria, ninguém nunca nem ouviu falar que existia, e especialmente a questão da lei Maria da Penha. Muito bem, estou aqui com a deputada estadual Augusta Brito do PCdoB, reeleita para mais um mandato que começa o dia 1º de fevereiro do próximo ano com 67.251 votos. A caravana, então, continua. Continua. Vamos reformulá-la e vamos ver como é que a gente vai fazer. Que coisa boa. Deputada, eu queria agradecer a presença da senhora aqui no programa, desejar um profícuo segundo mandato, não tenho dúvida que ele, pelo que a senhora já fez no 1º, mesmo sendo uma parlamentar sem experiência, embora já tivesse trabalhado como prefeito, secretário de Educação, ou seja, a senhora tinha uma experiência já no trato com a coisa pública, como executivo, e veio como legislativo, que é uma outra realidade e eu acho que a senhora saiu extremamente bem e os números da sua eleição demonstram esse reconhecimento do eleitor. Obrigado, parabéns, muito obrigada também. Obrigada, obrigada a você. Sucesso, o seu segundo mandato. Deputada Augusta Brito, deputada estadual, reeleita do PCdoB, aqui hoje comigo na questão de ordem, reeleição dela com 67.251 votos. Ela também é procuradora especial da mulher, a procuradoria continua, né, deputada. E integra também a mesa de diretura da Assembleia Legislativa hoje aqui comigo no programa Questão de Ordem. O programa fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá. E aí 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 E aí